e fala pessoal aqui quem fala é onde você está no lp gameplay é isso mesmo galera com mais um vídeo de cash royale no canal então vamos nessa né conferindo aí com vocês a abertura do bolsinho do clã galera então vamos nessa né meu porque né o bagulho é doido com uma partida ao vivo galera partidinha em dois contra dois bora lá então né o cara já cautelou ali com a princesinha tomou dano ali razoável já em rapaz meu amigo eu dando que ele tirou meu amigo a tem que fazer essa sacanagem né filha da política mesmo rapaz eita e quanta coisa ali galera gigante meu deus do céu berg olha de servos ali sapecando todo mundo bárbaros elite galera a essa bola de fogo vai doer lançado ele vai calcular todo mundo de boa calteiro ali lançador mini peca aqui para calcular esse corredor aqui leva o móvel e galera prova calteirada para ficar ligeiro em pé que ele já vai morrer defende o mago meu filho o cara não tem zap não o mago ele defendeu lançador a mulher que mata mata ae perfeito gastou fecha agora o cara vai tomar mais uns anos ainda lê quantos anos vai tomar 3 ae mago tirou dando pra caramba e agora vou esperar um pouquinho aqui que ele vai ficar com uma casa que certeza esperar o tronco na mão galera foi muito bom e não perfeito agora a gente vai ter que gastar a princesa aqui para ficar alterando os goblins aqui né a princesinha vai tirar dano ali ainda galera quer ver o cara não sabe o que faz nossa amarela bem que a gente af o cara joga bola de fogo agora a gente tá na roça não saiu bem o que o cara vai tomar perfeito o zapzinho zapzinho senão vai tirar dano pra caramba isso calteira essa mosqueteira aí o goblins morreu né da cabaninha vamos nessa vou gastar aqui um barrilzinho para o cara gastar as flechas dele né mini peca aqui alterar logo esse viado aí né barbos de elite alterado com sucesso nossa aqui vai dar ruim mano rapaz eu não tenho cara pra defender agora meu deus do céu berg caraca se deu ruim ali mano foi gastar mini peca aquela hora bola de fogo né flash isso ali vai morrer né vamos ver lançador já era gg ali nem precisava ter zapado em uma de boa gastou bola de fogo agora tá na roça em mesmo sem me pé em galera sé louco variação do meu beck aí cemitério total será que é três curiosos eu acho que não vamos ao cemitério aqui porque a gente já deu a partida né galera cemitério mineiro como fatal eita ferro e agora para segurar esse peixe aqui o selo mata mata pelo mesmo a gente isso 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 rapaz aí chegou a tempo ainda tá de boa aí caraca o cara deu um cobre nervoso em galera o louco mano se a gente não tivesse hora tinha dado merda em meu rapaz meu amigo ia dar ruim galera sé louco cachoeira o cara ali foi safadão e meu se liga no beck galera variação com cemitério aí só para só para zoar né fomos nessa então bolsinho do clã vai vir o que 1620 de ouro 270 cartas duas cartas réplicas e 27 cartas raras então vamos nessa né 1620 como eu já tinha falado 46 morcego 7 cura e rapaz veneno em afinal a vilenária não o rapaz a fe galera 20 bala de fogo mano não vai virar de novo mano caraca galera se bala do clã meu aqui tá zoado mano a f2 tornado pô galera que merda mano rapaz olha só que merda mano nossa se no lugar do veneno tivesse vindo dois veneno a gente tinha ganhado carta lendária em caraca galera sério louco bom que a gente ganhou pra caramba né morceguinho meu caraca morceguinho eu vou nem upar galera eu vou fazer o que eu vou fazer esse deck aqui ó bárbaros ele te horda de quezinho doidão e ó mini peca como né já pode ser o padre para o level 10 galera se liga só a minha lógica de domingo se liga como é que é ó eu queria comprar o mago elétrico né tô com 54 mil aí o bagulho é doido hein galera esse desafio aqui é tenso também eu fui jogar amém sério louco peguei uns caras nubes mano tem esse meu pelo menos 25 vitórias nesse desafio aqui para ganhar milzinho né meu de ouro aqui bom então é isso aí galera espero que vocês gostam do vídeo se inscreva no canal deixe um like se possível favorita o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários aí então nos vemos na próxima em valeu e falou lembrando que eu estou com 4 mil troféus galera ainda por causa que eu nem joguei ainda hein galera só tô jogando modo 2 contra 2 mesmo galera porque é início de temporada sabe como é que é né se não só vou pegar cara level 12 e eu upei recentemente galera por 11 também se liga só deve 11 então fui